Senão eu vou esquecer. Pois é, sem oxigênio também. Tem esse detalhe, né? Sem oxigênio e o cara tá lá de boa aça com paraquedas. Ai, ai. Vamos lá. Catarina de Kisne. O que é que eles vão? A Mãe, eu tenho um. Pegue o nível 3 aqui. Eu escolho. Vem... Você alcança aqui, hein? Tem pouca gente. Tem pouca gente no bagulho, velho. O que é que eles vão? A Mãe nunca falte. Não pagou. Ideal. Vamos dar uma distânciazinha aqui, hein? A gente pega a cidade no próximo turno. Boiá. 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 Um... Estratagem. Eu sei tanto faz se estiver colocando aí. O que é que eu peguei? O que é que eu peguei? Cantiga de Salyak, né? É esse aqui, então. Curandeiro. Ao sobreviver a feridas que teriam matado homens inferiores, está claro que essa pessoa foi agraciada pelos deuses e os levitas. Ação reportada para tropas mais de 3% de reposição. Vida mais de 3%. Reativação menos 25% para a Cantiga de Salyak. Minha decisão é a da terra. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dará com ele. Eu tenho que dará com ela. Dmitry não. É isso aí. E aí, Magg. Boa noite. Boa noite. Meu nome é que eu tenho que estudar com a corteira de폰. A vida foi escolhida. Eu servei o de Ravon. Honório para seu avanço. Eu acho que... Sim. Você tem o direito de governar. Descobre essas fãs. Estou voltando para cá para os caras pararem de avançar. Calma-se-se com a massa. Não haverá a ser. Me levam lá. O exército meio mixado de anões aí, né? Um símbolo da minha autoridade. Hum... Fica aqui. Ele tá quase pronto. Deixa eu já mexer. Tá, vamos gastar esse dinheiro agora. Pode mudar esse aqui pro level máximo, caravanas. Viajar sem parar de leste a oeste. Acontece no Império de Marienburg até Tileia. Incluindo entre as desfiladeiras das montanhas do fim do mundo. Para aumentar um pouco da renda e os... Recursos produzidos. Fora isso, a gente pode deixar um negócio aqui de recrutamento. Porque pode ser que... Tenhamos que montar um exército aqui. Dependendo da invasão que chegar. Marienburg vai pro level 5. Aqui também vai pro level 5. Caravanas. Atamas. Acho que eu não falei, mas boa noite, Meg. Aqui em Dorf vai pro level 4. Aqui vai pro level 2. Atamas. Aonde? Uhuh. Passemos. Eu achei que o Astragoth tinha matado o Zatan, mas a facção dele está ali ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Até agora não tem lugar para vocês não, bruxas e tal... Mas eu estava pronta para... E é isso, todos os bóris movimentados... Pode colocar para você mais vida... Alguma novidade? Para a Bretonnia! E se você falar... Para a senhora! Quem sabe a cor comercial judia sobreviver um pouco mais... Não tem um Dr. Tyrion! Pronto para defender! Jar-Hun Kuz! A Tsarina lhe pediu bem-vindo! Tchau! 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 E aí? Tchau! Tchau! E o que pode fazer para você nesse encontro? Eu concordo. Eu faço isso por Jesus. E o Belacor volta ali na frente. Não pretendo deixar ele muito longe, mas... Difícil é pegar o consagrado agora. Parece que se for em marcha ele ficar tentado a me atacar, porque eu gostaria. Me pouparia ficar perseguindo ele o tempo inteiro. Marcha. A dor é irrelevante. Bóris, você já pegou a cidade que estava aí. Aqui para a esquerda agora não tem muita coisa que eu quero fazer. Não estou ligado com esses caras aqui ainda, então não vou nem preocupar com isso. Volta aqui. Se surgir uma guerra lá, a gente volta aí e briga com ele. Vai por hora. Deixa o Bóris ficar forte. Dmitry. Nós alcançamos a quinta. Já vamos pegar. Essa região aqui é adequada para a gente. Então é perfeito para a gente montar uma base aqui. A cor da zona tem intervenido para nós. Kislev foi escolhido. Advança para Kislev. A cor da zona está na cidade. Minha direita, meu sonho nascido, este é o meu províncio. O blizzard! O guarda da magia de ice. Nunca se torne. Você... Ah, só passar. Só mais duas cidades e Norsk inteira ficar com o Krakadagak. Se bem que tem uma cidade do Boris ali que ele pegou sozinho, vou ter compra dele pra passar pra Krakadagak depois. Estou em guerra com o Krakadagak? Por que? Desde quando? Minhas polques estão em seu serviço. Então, como é que está? Ou... E aí? Vai, vai e vai? Ah, porque a Hargan vai ficar em sedução Daqui a pouco vai cair a Larria, porque... Ela não pega a maldita cidade Ela não pega A Everqueen, a verdadeira do coração, sempre encontra... Quase declarando guerra nela, para ela ver se faz alguma coisa Essa é a minha direção Bom, a Cesar já brigou com o Belacor uma vez, acho que não precisa brigar uma segunda Pega-se em uma parte Para a sabedoria de Valéia Forma o rumo, segua o próximo Forma o rumo, segua o rumo Forma o rumo, segua o rumo Achei que você conseguiu atacar no mesmo turno, mas... Infelizmente, não é o caso Volta O direito de governar O exército de Norte O exército de Norte O exército de Norte Desceu Está em Gaiaque a Bretonha? Não! Não! Então, vamos para a Conquata Tirar a capital do Belacor O exército de Norte O exército de Norte O exército de Norte Com o Quata Tem Marco aqui Que as pedras rogam Um estranho aglomerado de pedras imemoriais Paira com uma sentinela em Alba Cobrando uma tarefa a tempos esquecida Controle mais 1 Reserva de poder dos ventos de magia mais 5% Estão aumentando Renda gerada por todas as construções Mais 2% na província local Tá Aqui Pode colocar esse deck aqui também Coisa de recrutamento Acho que é bom Qual que se der aqui por esse? Varnição aqui Aqui E... Buffs Infantaria aqui Vladimir Pode colocar qualquer coisa também Que você já está com Praticamente tudo que eu queria Durante muitas das viagens ao Norte Frígido Grigori liderou para a segurança Foi liderado pela segurança É... De um Espírito Lobo Desde esse dia O Espírito vem para salvá-lo Em qualquer tempo que ele estiver em perigo Ok Ok Isso aqui vai Prender alguma unidade no... No lugar Dando dano por segundo E... Pode colocar a investida aqui também agora Tanto faz você colocar ela daqui pra frente também Com isso Minha regula é absoluta Boris Isso cemence meu poder Vem aqui na Beirolinha que acho que a gente vai começar a brigar com os Anãoes do caos, né? Tô meio que sem ter o que fazer lá em cima agora Forjada no Sangue 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 do caos aqui porque eu estou sem caos para bater no momento mesmo. Cai dentro, malandro. Esse aqui eu fecho essa província. Vamos ver o quão difícil está sendo enfrentar os anões do caos, porque essa é a primeira campanha que estou jogando depois de ter jogado de anões do caos. Então vai ser um teste de enfrentar anões do caos aqui. Você também pode ir para cá já porque aí não vai ter mais nada. Mas o grande livro de grudges... ... resta completo. Será que eles criam um mood para a gente jogar com o Sigmar? Eu pagaria por um modelo KKKKK. Cara, sendo bem sincero, eu espero que não. Porque ressuscitar o Sigmar do nada eu acho que foi um dos grandes erros do End Times. Deu uma broxada total. Fora que se você tiver o Sigmar no Warhammer aqui do jogo, o Calfrans em si se torna completamente irrelevante. Porque o peso que os dois têm é completamente diferente um do outro. Então eu não sei se valeria a pena não colocar o Sigmar no jogo. Mesmo por mod. E o Calfrans é bem popular para você chutar ele para a sarjeta. ... . . Acabou que chegaron a outro exército. Acho que se tinha uma da Caravana é minha próxima. Já gastei meu dinheirinho. Hummm... Esses ataman é só pé de coisa, pelo amor de Deus! Bora! Ficamos aqui com o Astragote agora, quero ver esses analisíes do caos putaços indo pra cima de mim. Se ele não estiver muito ocupado com o Katai. Não sei se você está vivo ainda, Marcos, mas eu faço a diferença com você sim. Vamos lá. 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 O que mais que eu posso pegar? Tempo de Recargo é defender Cercos. Quem sabe assim ela fica uma comunidade útil. Boyard of Kislev. Boyard of Kislev. O Enduring. Pegue-o para minha trágica. É a Arena. Qual é, Boris? Vente dessa cidade aí. Monólito do Matador e Mão Sangrenta. Qual é a cidade nem fudendo, né? Vamos ver se não. E o que pode fazer para você nesse dia? Sim. É o que você está fazendo. Não há ninguém queira. Um direito de governar. 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 É o cara não atacou aqui? Foi embora? Não. Um direito de governar. Um direito de governar. Um direito de governar. Um direito de governar. Não há ninguém queira... Caution de dar muito ruim Vamos descobrir Aqui é o meu primeiro combate De fato com outra facção Jogando com outro cano de caos Vou começar até fazendo aqui o Thor Então vamos lá Thor Aparente com todas as nossas forças pra cima deles Esse exército aqui não é um dos melhores Pra enfrentar um exército com infantaria deles Tem que admitir, mas Vamos ver Não vou conseguir atacar agora de qualquer forma Só tenho que construir um negócio aqui antes A gente vai querer me pegar em campo aberto Vamos preparar o terreno pra gente chegar Aqui não tem quase ninguém Pode passar em marcha mesmo Você, o cara, ignorou completamente Sua existência aí Vamos preparar esse exército 100% dentro da cidade aí mesmo E vou começar a montar um outro exército aqui Esse exército vai ser pra brigar com anões do caos Então Vamos ver o que eu coloco aqui Bom, eles são resistentes a fogo, né? A gelo não Eu fui treinada por isso Então Então Vamos encher de Pessões de gelo Essa aqui que é a antifantaria Essa aqui também é a antifantaria Só pra começar Eu switch Quem que é o Atama que enche meu saco agora Acho muito legal o negócio de você poder colocar alguém pra cuidar de uma região Mas ao mesmo tempo é tão chato Quando tem muitas cidades Ué, quem me chama? Talvez eu esteja cego Não tô vendo nenhum ponto de exclamação reclamando de nada Ah, sei lá Vieram pra fora Bom, em campo aberto Acho que dá pra gente brincar melhor Porque eu tenho cavalaria aqui De bombardeio pra pegar a artilhéria deles Então vamos brincar Primeiro combate com os anões do caos Valendo Vai entrar todo mundo aqui na frente já, né? É, a princípio eu quero ficar bem recuado Que é pra dar tempo de eu ir lá Contir o bombardeio E destruir As artilharias que eles têm Eu vou ficar até atrás da árvore aqui Dessa árvore aqui Que a gente tem um cover Pra monstro a gente tem Ferranete de tropeito de troll E temos os ursos também Se vier algum fazer gracinha aí Vai tomar Então esperem aqui atrás De uma boa Eu vou ali destruir a artilharia E já volto Se eu conseguir, né? Porque tem deveras Uma galera de arquivo ali Olha que beleza Também tem um destruidor cada aí Faltar de jogar de anões Atenção para o Tarticle Nuke Incoming Ah, tem um Lamassu aqui Só passa, só passa, só passa Tarticle Nuke Incoming Nada pode parar Ai, 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 ai Quem sou? Gente Gente Nem fazer nada Só pra os lobeiros Talvez o caos pode ser um pouco duro às vezes. O que é isso, eu perdi minha tropa inteira por quê? O vento? Tem um Dreadquig morto aqui? Eu não vi? Eu realmente não vi se tem. Canhão dos infernos, canhão dos infernos... Acho que é porque está no território deles e eles conseguiram aquele morteiro da defesa. A gente tinha uma consola que dava um morteiro. A gente vai com honra. Sim. A gente vai com honra. A gente vai em frente. Onde eu vou precisar. Estranho! Estranho em posição. Sim. Estranhos têm. Estranãs com vigilância. Estran ouro! J 這 miço activated. Estranhos! Estranhos exig sore! Não é em. Isso é odade de f есть? Nãoõem aos ativos e cofres. Estranhos ag Tiernos! O medo é desonar! Desonar, ele deve morrer! Pegue-se para o céu! Nós lutamos por Ursula! Vamos fazer uma luta! Vá com a honra! Fio! Reload! Fio! Vá! Reload! 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 Qualquer lugar! A gente está movendo! Não! Olá! Kaza Khan! Kaza Khan! Nós somos relentes! Jog! Move agora! Nada pode nos impedir! O foda é achar a abertura e pegar com o Giro Bombardino, não vai dar pra carcharia com ele mesmo! Mas está realmente complicado! Estargaide! Move! Estão fazendo isso! Defendentes do Disclare! Estão fazendo isso! Estão fazendo isso! Estão fazendo isso! perder! Vamos tomar uns tiros de canhão de... Desenferno... mas está de boa! A gente aguenta! O urso, vamos passar para cá. Segura! Aqui tem dois full stacks da Anais do Caos, se der para ganhar eu entendo. Eu quero testar a força da Anais do Caos contra uma facção que estou jogando no momento. Ainda não, estou chegando no almoço. Los centauros! Você os decidí! Você está a maiorيل, prende-se, vai! Vem com a mãe! Vamos lá! Tauro! Eu vou! Isso foi vencedor! O guerrero faz um instante! Todo mundo está no ar! Eles usam o vento contra eles! Muito bem! Coloque eles! Guerra! Eu acho que o destruidor Kadek tinha matado! Veio que ela vai morrer ali! Tá, ele morreu! Vamos virar esse cara aqui agora! Atenção do inimigo! Que tal! Eu estou de um trem! Eu estou de um trem! Que tal! Atenção do inimigo! Eu estou de uma maquiagem! O que é isso? Atenção! Atenção! Vai passando! Atenção! O que é isso? Atenção! Atenção! Tive o poder de volta! Não se preocupe. Não se preocupe! O coração do seu exército! O reino frio se apresenta todos! O que é isso? Hummm É pode ser Eu só queria que a Larry destruísse o Nakara Só isso Eu vou comprar a cidade dele Eu acho que ela bugou ali Ela não quer atacar a cidade Eu vou comprar a cidade dele Eu vou comprar a cidade dele Só isso Eu vou comprar a cidade dele Pelo mod, aí não tem como ele recusar Aí a faca está destruída Senão ela não vai destruir nunca Ela vai ser virada de vassala por Burrice Minha poder Opa Apareceu aqui Oi Oi O GRANDE WAG Grandes hordas de pele verde estão se regrupando pelo velho mundo Ansiosos pelo finalmente provar qual tribo é a melhor Há cada vez mais boatos de um GRANDE WAG Parece transbordar Então vai vir de orc É De fato De fato A de orc é uma que vai me atrapalhar bastante Quinze turnos Porque o azar vai nascer na minha cara aqui Eu não vou destruir a vassal inteira, óbvio Porque tem orc até o Escafundó lá debaixo dos ermos Mas O que estiver perto de mim a gente briga É Mas não importa muito quantos orcs estão vivos, todos eles voltam Vamos ouvir o que você tem a dizer Nós ouviremos isso antes do Oath Acredito A invasão é assim, todas as facções mortas voltam O direito de regrupar Aprovo Você Olha Isso é imenso meu poder Porque a bichinha bugou A gente ficou 100% É, como é que é essa facção mesmo? Sedutores e Slanesh Hummm, não tem como comprar a dele né Porque nós somos inimigos Vamos Aí é complicado Aí realmente é complicado Você sentiu um gel em seus bens? Eu Eu posso te acelerar, mortal Então não tem como evitar delas transformar não Não tem como evitar delas transformar não Minhas regras estão Minhas regras estão Minhas regras estão Bem-vindo 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 Vem-vindo Bem-vindo Vem-vindo Esta é imprudência Eu o Lupe Você agora vai-vindo A Baretona falhou miseravelmente. Eu amo sua mãe. Sua fama não é merecida. Sororidade de Lame é destruída. Sororidade de Ice. Isso ajuda a minha mestre de Ice. A Baretona é destruída. Tem alguma coisa que eu gostaria de pegar para brigar com eles. Cavaleiro de Pegasus seria interessante para pegar a artilharia deles. Pegasus é real. É muito bom que a gente não tem voto de cavaleiro, mas a gente consegue recrutar com manutenção normal as unidades. Comparando com o urso, eu não sei quem é o melhor anti-grande, mas ainda assim... Vou pegar mais um desses. É realmente muito forte essa unidade. Talvez uma artilharia também. Acho que eu tiraria... Um desses e um desses... Precisa de soldados. Eu pegaria... Prova ajuda do Império mesmo. Luminarca... Não... Vou de canhão de salva. É bom para destruir alvo grande e linha de fantaria. Frust Wither! Sabia que eu posso liberar seu sangue. Já deixei a ordem forte suficiente para conseguir lidar com o resto aí. Aí é com eles. É, por isso que estou deixando passar acelerado agora, porque tem muita gente se mexendo na campanha. Muito mapa revelado. Só para o turno passar rápido. É, aqueles turnos eram embaçados. Não é a toque dava tempo de eu ler a história antes. Enquanto passava o turno. Era triste. Criados sartosos destruídos. Tizarina ataca aqui a Bahia Polar. Criados sartosos. Kislev endurece! Agora e para sempre! Bem, vamos ouvir o que você tem que dizer. Vamos lá. Agora é começar a voltar ela para defender o front lá. Você vem até aqui. Minha decisão é a lei. Corta eles. O que já era? O que já era? O que já era? O que já era? Para governar. O que já era? Chega para pular. Vou montar um exército aqui em homenagem ao End Times O End Times, quem liderou a vanguarda do exército eram os anões que quebraram as suas inimigas Vou pegar essa galera aqui Junto disso tinha também a galera do Império Puta, mas tem limite 6, então não dá pra fazer, esquece Vou pegar dois desse Eu aceito apenas lojalidade E é isso ai, mexe todo mundo O Ouro vai Se procurando intrigue Eu vou permitir um presente Um lugar maluco para uma lã de Highborn Torrents flutem em nosso rosto O Reino Afonso reclama todos os seus alunos. Isso aí, já vai arrumando sua lista de desejo Arruma a lista de desejo Espera a promoção E manda bala Ok Então você pode terminar de matar esse cara aqui E com essa facção de Varg também está morta E aí agora 100% de certeza Toda a Norska Foi limpa Agora é focar na invasão, é todo mundo Todo mundo voltando para lá, casa Foram uma série de aventuras aí Mas agora chega Revindo para cima aí É muito bom que nem parece que tem tanto exército Mas quando você começa a juntar todos ali no mesmo lugar Que é o que você vê o tamanho da força que você tem na sua mão O blizzard corre Na sua mão A Tsarina Ricksport, o famigerado Porto de Manemburgo, é por onde chegam a maioria das mercadorias legítimas. E aqui, o texto é a mesma coisa, só vai mudar, a gente vai ganhar uma missão, a caçada pela baleia do caos vermelha, seja lá o que isso for, vamos ver, baleia do caos vermelha, o que que é isso? Esses marcos sempre me impressionam. Seis turnos para descobrir o que é a baleia do caos vermelha, se for realmente uma baleia sinistra, que é a inspiração para o meu RPG aí, vamos criar a baleia do caos vermelha na RPG, estou precisando de mais um monstro marinha mesmo. Que notícias você traz para o Ice Throne, amigo? Nem o caos seria tão corajoso de corromper essa criatura do nosso país, nem o maior grande impuro chegaria aos pés. Ai, Deus! Ai, Deus! Opa, o que aconteceu aqui? Vamos saber se quer atacar o cavaleiro de Caledor. E com o Rone que atacar a hoste decadente para me foder, né? Porque você não está nem perto deles, Bretoniano. Cara, eu não vou voltar aí não, se craca decadente aqui, bora se perder o território, velho. Sinceramente. Eu entreguei tudo na mão deles, é só eles atacarem, velho. Não está difícil. Eu já resolvi todas as atletas aí sozinha. Tenho uma atleta para resolver a minha terra agora, vocês que lutem, não vou voltar aí, velho. Não volto no inferno, velho. Isso seria um pouco. Sim, gente. Sim. E aí Mais um turno exército está pronto aqui E aí 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 Eu faço o Senhor. Pobreiro das frutas. Acontece. Governador de Kislev. Essas pedras com runas tem origem desconhecida, mas ostentam uma miscelânea de venerações dos diversos povos que habitaram Albion. Vamos dar essa aqui também e... Passamos. Chegando mais reforço aí no front. Que notícias você traz ao Ice Throne, amigo? Ainda tem 80. Só dos meus aliados eu tenho mais de 10 aí. Quais as chances dos meus vassalos ali, o Boris e o Krakadgak conseguirem bater no Sigvalid sozinhos? Sem minha ajuda. O Krakadgak tá com Norska inteira e o Boris praticamente com o deserto do caos inteiro na mão deles. Os dois tem clima adequado pra eles. O que é isso aqui? Sem rosto. Ao acordar os aterrorizados fazendeiros de Prague descobriu uma cada espiga de cereais e está com o rosto em miniatura de uma fera muginda. Que as cabeças de gado tornaram os pesadelos sem rosto e vazios. Mais uma vez uma mutação cruel e só uma cidade maldita. Quem já tinha visto isso aqui? Pode tacar fogo. Retira-se de caos. Deve de caos. Grão! Pegue nåral. Você tem um grãozinho. Estratégia. O problema é que esse cara tem um morteiro que é uma terrorizante. Como é que eu pegaria isso antes de chegar nas muralhas? Bom, primeiro cerca aí. Pra eu pensar. Pega-os aparte. Se a gente conseguir chegar de... Torre de Cerca já seria um problema a menos nesse caso. Vamos atacar aqui. Poucas baixas, vitória acirrada, não é incontestável. Então talvez você jamais siga o lutar. Nossa, eu tô com zero suplementos? Por quê? Vamos lá rapidinho, vai. Mas se bem que é pouco abaixo, deixa eu lutar não. Nossa. Meu balão se jogou no melee, velho. Meu balão simplesmente jogou no melee. Ok, vamos atacar daqui mesmo porque eu tenho um poder de fogo absurdamente superior a eles nessa batalha. Só nos atiradores grosso e nos balões aqui já causa um estrago. Eu quero ver como é que vai ser esse balão derretendo aí igual foi na região do máximo. Mostra aí Julio. Eu não tô acreditando não. Eu não tô acreditando não. Só tiro de sniper. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Vamos avançar um pouquinho aqui. Olha esse bonde, viu? Só a galera tá pesada aqui, viu? Nunca conquistar. Parta em ordem ranks. Trabalhando harmonia. Tá, jogaram morteiro. Acho que eles não tem outro tiro desses. Infelizmente eles jogaram no atirador grosso, então... Não deu tanto dano quanto deveria. Há tipo um as pendeiros que falassem o estrelagem que haia a gente. Tá, jogaram muito bem... Tão com a gente pra vocês jogarem você. Mas o destino é um dos trozos. Tá, jogaram muito bem? Existe. Prontos para atingir! Sons de Chiswa! O Celestial! Porfim! 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 Estão com a ferramenta! Estão com a ferramenta! Trabalhando a harmonia! Para o Imperador! Para o Imperador! Saga! Venha com ela! Celestial! Ae é bala, né? Nós somos humanos! Ae! 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 !!! Eu acho que é muito bom O que é isso? Vão para cá um pouquinho que o cara está afogado... O que é isso? O que é isso? Tem um full stack aí que provavelmente vai atacar a gente na esquerda Aí eu fiz por lá É o que o site te recomendou na verdade Ah, tem? Não vi essa daí não Opa, ficou pronto para o exército de Pegasus O blizzard corre Eu pergunto Uma espalha maravilhosa Eu pergunto a sua morte Cara, vai ser difícil daqui, só por causa desse morteiro aqui, para chegar perto Qualquer batalha na muralha a gente perde por causa desse morteiro Eu vou ter que dar uma gambelada fodida Para quebrar esse morteiro antes da gente subir na muralha, vamos ver Bom, esse ponto aqui realmente é bom para atacar porque não tinha ninguém defendendo ele Ele também não tentou Então aqui realmente é um dos melhores pontos para a gente atacar Você, eu acho que vou deixar aqui A gente tem uns por aí A gente tem uns por aí A gente tem uns por aí Seria bom que vocês conseguissem atirar no canino do inferno lá, mas... Vocês são a única artilharia no mundo que não atira de uma forma de artilharia Não importa a distância Bem, vai indo para cima ainda para atirar, velho Meu Deus, eu só fico parado, velho Nós lutamos com o urso! Vá para o Pidlomite! Destra, quickly! Vem com o poder! Icestar! Eu fui ouvindo! Veja o ponto! O Infantaria dando esse debuff aqui E esse debuff dela, deixa eu esperar só ela chegar mais perto O Infantaria Nesse tempo, me dê na prova O Infantaria O Infantaria Aparece os assuntos O que é isso? O que é isso? Acho que vai precisar ser um dos debuffs na presença do Reına. Não são nada. O oxe está tendo nenhum pra fazer a posença. inesperamos para o queじゃ só. O Cero nunca kem. A oportunidade éешo com o Di recruitment F productivity O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você volta. A CIDADE! A posição! A CIDADE! O que está deixando? A CIDADE! Saga! Taking position! Little Grom! On the march! Leging for a saga! Taking point! March with pride! On the march! To battle! Borderlands final! Go! A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto de munição esse negócio ainda tem? Nove, meu deus, mano Corbulantes do Beu, desligam-se 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 Comrade do Beu Desligam-se 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 Consegui no máximo desabilitar um canhão dele Desligam-se 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 O que é isso? A curva aqui já tomei dois tiros. Só para fazer a curva. Ele ainda tem três tiros. A curva! A curva é a curva! Wulftaf Kislavates! Próximo exército, esse aqui não conseguiu. Fracassado! Bora, Dmitri, ferido. Volta aí e descansa, amigo. Não foi o suficiente, são os seus esforços. Recrutar pelo local demora dois turnos, pelo global demora um. Compreensível. É que terminou aquele marco de praga que reduz o tempo de recrutamento. Acho que o bagulho aqui vai ser Strelts, mano. Essa guarda do gelo aqui é boa pra matar monstros, mas eu preciso de uns Strelts também. Strelts, esses caras aqui... A gente montaria dano de fogo e... Hum... Mais um monte de carruagem aí... Praticamente próximo turno a gente tá full Stag. Passemos. Passemos. Ajuda daqui a pouco chega, velho. Segura. Por enquanto é só contenção. Passemos. Que notícias você traz para o Ice Throne, amigo? Caraca, Larry, destruiu esse cara, velho. Que saco, velho. Que saco, velho. Que saco. Algú, velho. Que saco... Que saco... Ha... Segredos do Conciliábulo Os combatentes de elite de Kislebi são especialistas nas artes marciais, o que nos separa em grande medida dos rivais mais próximos. Força da arma é mais 20% para a unidade de Legião dos Griffos. Para isso, nós estamos contra o caos. É um evento canônico? Aí é foda. Infelizmente, o evento canônico está nos destruindo. Consegui recuperar a quanta aí? Você já está machucado ainda dessa guarnição, hein? Ah, você está fudido, meu parceiro. Porque é o alcance do exército agora. Recrutando tão rápido quanto um morto-vivo aqui. Só não é instantâneo, mas demora um turno. Agora é vingança. Eu vou deixar a máquina controlar o segundo exército ali. Provavelmente ela vai perder alguma coisa aqui, mas de boa. Vamos embora. Provavelmente ela vai perder. Obrigado.